Eu tive a formação na Enga África em 2017, fui um dos melhores estudantes a nível da escola e tive um kit de uma máquina e comecei a vir investir o meu trabalho nesse local. Estou tendo muitos clientes e o que me falta é se tivesse condições era para investir esta minha empresa, às vezes ficar aqui, às vezes água, então os clientes quando chegam aqui praticamente não têm coragem de poder pisar uma top, essa água. Foi graças à formação na Enga África que Fanuel deixou a mendicidade e passou a desenvolver o seu próprio trabalho para sustentar a sua família. Antes de eu ir na Enga África a minha situação era muito caótica mesmo. Eu andava só pedindo esmola lá na baixa com outros deficientes. Sim, então sou daquela classe, mas graças a Deus já estou nesta altura. Consigo também sustentar a minha família e é uma coisa muito importante. É uma coisa muito importante. Sensibilizo também os outros que não podem ter receio. Eu, por exemplo, receiava aproximar a Enga África para as instituições do governo, para pedir alguma coisa. Mas através da nossa associação de Atemo, quando fui falar com o meu presidente que eu estou numa situação assim, eu chorar perante a ele, disse, não, você podia ir fazer um curso, talvez podia conseguir fazer alguma coisa. De fato, eu acabei essa proposta, fui fazer e graduei mesmo com sucesso. Sim, a minha vida está melhorando. O senhor Fanuel Nassengo, que antes ele praticava minicidades a nível da cidade da Beira, neste momento, com a formação de Enga África. Já tem uma atividade, é alfaiate, ele consegue sustentar a sua família. Aliás, trabalha juntamente com a sua esposa. Dona Dio Linda Paulo, esposa do senhor Fanuel, com quem tem três filhos. Lembra com emoção o momento que antecedeu a formação do seu esposo. Quando meu marido andava na rua, eu se sentia muito mal. Porque, às vezes, quando sai, de manhã até às 12, eu ficava querendo chorar. Meu marido, até essa hora não chega, está onde? Às vezes, eu já falava com os meus filhos, papai, de encontrar com o acidente dos caros. E aí vai se detar. Depois, eu o que vou fazer? Deus me ajuda? E acho que Deus também me moveu. Eu quero até conseguir, até nessa fase que nós temos, até data 2. Visualmente emocionado, Fanuel Inhacengo deixou palavras de apreço às organizações que o ajudaram a sair da mendicidade. E agradeço também estas organizações. Vou falar exatamente da Light, da União Europeia, porque nós deficientes, era muito difícil ter uma profissão. Porque, em primeiro lugar, onde há formação, precisa de dinheiro para você pagar. Então, eu tinha que procurar parceiro ou alguém que talvez ele também ficaria ocupado. Não podíamos ser atendidos de uma só vez. Agora, a organização em si consegue acolher tantos deficientes, a pessoa com deficiência. A Young Africa Beira, em coordenação com a Light for Old, com o apoio da União Europeia, já formaram mais de 300 pessoas com deficiência.